O PowerPoint tem uma ferramenta que permita fazer um alinhamento automático. Por exemplo, estes três objetos estão alinhados, estes não. Selecionamos os três objetos, vimos a formatar e aqui na opção alinhar. Podemos alinhar à esquerda, ao centro, à direita ou alinhar ao meio, na parte inferior ou superior. Neste caso queremos alinhar ao centro, para eles ficarem alinhados por esta linha. Pronto, estes objetos já estão. Agora, estes dois textos não estão alinhados, podemos também voltar a selecionar. Vamos outra vez a formatar, alinhar e neste caso queremos alinhar ao meio. Agora estão os dois alinhados, só chegamos para cima e este podemos chegar um pouco para o lado. E pronto, a nossa apresentação está alinhada e está visualmente equilibrada. E pronto, a nossa apresentação está alinhada e está visualmente equilibrada.